Fala pessoal, eu tô aqui num calçadão, né? Eu acho que eu sou de fora, os calçadões me perseguem. Eu tô aqui em Viena, olha só, outro calçadão aqui. Cara, eu perdi meu pau de selfie em Berlim, dentro do Uber. Tô aqui caçando um pau de selfie, aqui às quase 9 horas da noite. E ainda tem algumas lojas abertas aqui. Cheguei agora, vou ver se eu consigo achar meu pau de selfie pra poder fazer os vídeos com um pouco mais de distância, assim. A minha feiura não fica, não, a minha beleza não fica tão evidenciada aqui pertinho, tá? Vamos correr aí, vamos ver se eu acho um pau de selfie pra comprar aqui em Viena, a terra da valsa. É isso? Da valsa, da ópera? Ah, sei lá.